Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Estou bem cansada com essa história de fazer esses batidões aqui na Espanha Não está dando certo não, estou acostumada com a minha vidinha tranquila Então estou aqui em Madri, vai ser meu primeiro dia aqui hoje Estou aqui na frente dos apartamentos, do apartamento que eu estou hospedada Não é um apartamento só para mim, é um quarto que eu aluguei ali com suíte Então eu não vou poder filmar o apartamento aí porque tem mais pessoas que moram lá também Então eu aluguei um quarto para ficar mais barato, porque Madri realmente estava muito caro E eu não quis então fazer o mês todo, deixei cinco dias para Madri E vou pegar agora aquele ônibus turístico porque aí vai pelo menos nos pontos mais relevantes para eu conhecer E uma próxima oportunidade é que eu venho aqui para Madri Eu fico um mês então alugo algum lugar, ou mesmo que eu pegue um quarto Mas eu pego um quarto por um mês, pode ser até nessa casa mesmo Porque fui muito bem recebida, pessoas muito queridas E também aqui um ponto de ônibus bem na frente que vai para a tocha Então eu vou para lá e de lá eu compro então o ingresso para o ônibus turístico E vou fazer aí, vou ver o que eu consigo filmar para vocês Não sei se faço um vlog só, se vou fazer vários vlogs, depois na hora eu vejo Bom, então bora lá dar uma conhecida em Madri Que parece ser uma cidade fantástica também, bora lá? Olha, bem gostoso o lugar que eu estou Então eu estou naquele predinho ali, olha Então aluguei ali uma suíte, um quarto com banheiro Para ter um pouquinho mais de privacidade Teria quartos mais baratos também com banheiro compartilhado Mas eu não estou ainda acostumada nem com compartilhar a casa Quem dirá compartilhar com banheiro, né? Então eu fiquei meio assim, falei não Vou primeiro para eu acostumar, vou pegar um quarto com banheiro para mim só Porque assim eu levanto, eu gosto de tomar meu cafezinho do lado da cama ali Então para eu ficar mais à vontade, né? Porque realmente não estou muito acostumada A experiência que eu tive de alugar quarto em Viseu não foi muito boa Então eu fiquei meio traumatizada Qualquer hora eu conto no vídeo para vocês Aí eu acho que vem vindo meu ônibus Depois a gente fala, tá? Gente, já está bem quente, viu? E são 10 horas já Eu queria ter acordado mais cedo para ir, sabe? Porque o primeiro ônibus parece que é às 9 Mas eu achei chato não saber se fazia barulho lá na casa Porque as pessoas aqui estão acostumadas a dormir mais tarde E acordar mais tarde também Principalmente no domingo Que ela trabalha também durante a semana Daí eu fiquei meio preocupada de fazer barulho E acabei demorando um pouquinho mais para sair Mas eu vou deixar mais ou menos minhas coisas no jeito E quando eu amanhã já saio mais cedo Gente, cheguei aqui na tocha Enorme a estação, fantástica Pessoas também aqui bem receptivas e bem educadas Ensinando aí onde que eu ia e tal E agora eu vou fazer então umas imagens aqui do lado Espera aí Esses Robert que andam com esses pés Arrastando no chão, não sabe andar no chão? Criatura Então eu vou fazer umas imagens aqui Dessa região que eu já vi que é maravilhosa E depois eu vou ver então A passagem para o ônibus turístico aí Eu acordei um pouco cansada, sabe? Assim bem Porque eu não estou acostumada com esse ritmo Meio louco, freneto Mas depois que você vê a beleza do lugar Você já acaba ficando mais animado, né? E agora eu vou mostrar aqui para vocês Gente, lindo, lindo, lindo Madri também não fica atrás Olha o tamanho dessa estação Vou mostrar para vocês então O policial também foi muito educado comigo Olha, fantástica a cidade também Tá? Pena que só vai ser 5 dias E 5 dias é pouco, né? Para a gente conhecer toda a cidade Eu já achei pouco Sevilha um mês, quem dirá? 5 dias em Madri, né gente? Muito pouca coisa Mas vamos lá, vamos ver o que dá para a gente filmar E uma próxima vez eu venho Então fica um mês aqui também Bora lá? Eu achei que eu ia fazer uma Um vlogão só Mas vai ficar muita coisa, viu gente? Vou ter que encerrar mesmo Porque olha só o tamanho disso aqui Eu nem explorei lá dentro para vocês Porque na verdade eu vim para comprar Então esse bilhete É um bilhete de turismo Que serve para metrô E também para ônibus Mas eu acabei achando que não tem muita vantagem não Porque diminui 10 centavos só Eu paguei 14,30 para 10 viagens Sendo que é 1,50 o ônibus Então não achei muita vantagem Dá para ir pagando na hora mesmo Mas já tem a praticidade ali do cartão também Para você não ficar precisando de dinheiro toda hora Essa que é a vantagem, né? Bom, então vamos lá conhecer um pouquinho a região aqui Olha, para comprar o bilhete Pode ser para lá, sabe? Mas eu quero mostrar essa região aqui para vocês Então é maestro Maestro? Deixa eu ver o que é aquilo ali Maravilhoso Bom, aqui ó Bastante vendedor Depois eu tenho que ver onde é que pega O 85 lá dentro O 85 Eu deixo, não presta atenção Depois eu não vou saber voltar para casa Eu vou pegar e mostrar ali para vocês Espera aí Olha gente, que fantástico O Ministério da Agricultura Olha o edifício Show de bola Essa aqui eu já vi nas fotos que eu procurei na internet Eu vi aquele prédio ali da esquina também Que as pessoas passam com o ônibus e fotografam, sabe? Nossa, que cidadona também, viu gente? Maravilhosa Olha isso Olha isso Que maravilhoso, gente Não sei se vai dar para ver direito Por causa do sol, né? Mas Que fantástico Essa aqui então É a estação Atocha Renfe Que saem os trens Aqui para vários locais Maravilhoso Eu quero ver se eu venho andar de trem aqui também Para conhecer, né? Eu preciso, gente Fazer, sabe o quê? Diminuir essa minha mala Porque eu diminuindo a mala Eu posso carregar ela Porque essa mala minha está muito grande, viu? Ter que desfazer de algumas coisas aí Para poder Ser mais feliz, viu? Quanto menos coisa você tem Mais livre você é E a liberdade é impagável, né? Eu vou lá ver agora então A passagem do ônibus Para fazer o passeio de ônibus turístico, tá?